Música São apenas três portinhas na esquina da Goiás com a rua 55 no centro de Goiânia. Mas o cantinho está sempre cheio. A família já trabalhava nesse ramo de lanchonete desde 1978. Aí eu e meu irmão viemos para cá em 97. Nós ficamos um período na zona rural, e depois nós viemos para a capital em busca de novos horizontes. Estamos aqui firme, graças a Deus, muito bom. 27 anos, o que temos? Temos sete tiradas aqui e todos nós somos contentes com o trabalho, né? A estufa é a consagração da clássica comida de lanchonete. Empada, coxinha, disco de carne, torta de frango, quibe, esfirra, pão de queijo. O mais que eu gosto daqui é o café. Cafézinho bom. Tem uma vitamininha também que é 10. Eles têm aqueles empanadinhos, né? Que eles chamam de empadão goiano também, que é muito bom. Firra de carne deles, para mim, é o carro-chefe. Não tem igual. A clientela vem de longe e vem há muito tempo. Tem 20 anos que eu venho aqui. Desde meus 14 anos de idade. Eu tenho uns 10 anos que eu visito aqui também, mas através deles. Tem freguês que girou o mundo e voltou para cá. Eu já fui para a Flórida, já fui para o Egito, já morei na Bahia, no Goiás, Senador Canedo, em vários lugares. E sempre volta para cá. De vez em quando dá uma chegadinha aqui. Os salgados dividem com as vitaminas a preferência do freguês. São 20 tipos diferentes de vitamina. E pelo menos duas bombas energéticas. E eu resolvo experimentar uma delas. A moda da casa. Essa vitamina aí, ela vem banana, mamão, abacate e amendoim. No caso do amendoim, é a paçoca, que fica mais fácil de trabalhar. Eu acho que eu não tomo uma vitamina dessa, que é a moda, com esse tanto de ingredientes que ele falou, desde a minha adolescência lá em Campinas. Na Campininha, lá em Itatú. Vamos ver se é bom. É muito bom, a gente sente o gosto forte de amendoim. Tem beterraba aqui também, né? Tem beterraba. Trângue energético mesmo. Ela tem uma mistura boa. Tem até paçoquinha. É muito boa. Mas ainda tem uma bomba mais potente. O Júnior, que chacoalha as frutas no liquidificador por aqui há 19 anos, ensina como montar a combinação explosiva. Xarope de guaraná. Essa medida aqui. Aí nós vem com a paçoca. Aí nós vem com a aveia. Vamos com a ideia dessa. Aí nós vem com a denola. Entendeu? Essa medida nós vem. Aí nós vem com o pó de guaraná. Coloca aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Já foi guaraná e vai pó de guaraná também. Aqui foi o xarope de guaraná. É o que dá doce. E aqui é o pó de guaraná. É o que deixa a pessoa mais ligada, né? Aí vem aqui o pozinho do açaí. Que é pra dar gosto mais e ficar mais saboroso, né? Aí a gente põe essa medida aqui, ó. Não põe. É um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, não põe. E por último nós vem aqui, ó. Coloca a fruta, abacate. Aí eu venho aqui, ó. Tiro só esse pedaço. Põe aqui. O abacate é pra ele englossar a vitamina. Fica mais saboroso, viu? Aí eu venho com gelo. Vem aqui, ó. Com gelo. Desse tanto aqui. Põe outro. Aí eu venho com leite. Põe desse tanto. Aí eu ponho pra bater. Eu vi que você não botou açúcar. É, a gente não põe açúcar. Nela que já veio o xarope de Guaraná. Ela não precisa pôr açúcar. Aí já bateu, entendeu? Esse motor é tipo um motor de carro, né? Vai pedindo marcha. Aqui ele acabou, ó. Ah, você sente pelo barulho que terminou? Aham. Aí você vem, ó. Entendeu? É o nível certinho. 500 mil. Não pode passar nem faltar. Aí entrega pra pessoa. Experimentar o açaí bomba aqui. Bom demais também. Demais na conta. Essa lanchonete tem uma grande vantagem sobre as demais. Os donos, todos os dois, são de Rubiataba. E isso não tem preço. Querida Rubiataba, vamos. A rainha do vale. Nasceu lá? Nasci, criei. Fui criado lá. Morei 19 anos. Vim pra Goiânia pra estudar. Em 1994. Que esse mês faz 30 anos. Aí, em decorrência de pagar mensalidade, de curso e faculdade. E nós optamos comprar a lanchonete. Eu e minha irmã. Em 1994. Aí vendi pra ela a minha parte. Voltei pra Rubiataba. E as plantações de maracujá, acerola, eu e meu irmão, o Sebastião. Ficam até 1997 e compramos aqui. Rubiataba é uma cidade de 20 mil habitantes no Vale do São Patrício. De onde saíram, por razão que ninguém explica, três repórteres da Record. Eu mesmo, o Tiago Nolasco e a Jaqueline Mendonça. Os irmãos Sandro e Tião ainda mantêm um pé na terra natal. No caso deles, milhares de pés de maracujá. O comércio sempre visa mais, ser mais lucrativo, né? A questão rural é muito boa. Mas só que você tem que plantar hoje e esperar seis até um ano pra colher. E o comércio, você de manhã abriu as portas, a tarde colheu. Apesar da experiência rural, foi na pequena lanchonete que os dois plantaram a sobrevivência da família. Pessoas falam, vocês têm isso de bens e tem isso e aquilo? Temos. Mas é muito fácil a lanchonete. Não. Tem freguês, nós já montou. Desistiu com 30 até 60 dias. Vem aqui perguntar como nós damos conta disso. Levantar de madrugada e até a noite, sete horas, abrimos seis e fechamos as sete. Só que para abrir as seis, tem que estar aqui cinco horas da manhã. E até a noite não é fácil. A clientela aqui é alimentada por salgados, vitaminas, sucos, mas também por uma boa prosa. É futebol, é política também. E a gente conversa muito. E a alegria de estar um com o outro. Chega um conterrâneo, conta você, chegou aqui agora e vai falar essas coisas boas. O futebol nunca dá briga. É que quase todo mundo está do mesmo lado. Aqui tem mais a Vila Novença. Essa lá, o Tigrão lá. Só o Tigrão. Ah, por isso que não dá briga. Quase não tem Goiás e Atlético. Não, no Goiás tem nenhum aqui. Só Tigrão e Dragão. Ah, por isso que não dá briga. Não, tranquilo, torcida organizada. Quando o assunto é política aí, a coisa muda. Cada um tem um lado. Só que sempre pro lado do freguês. Na conciliação. Aqui, se um é Bolsonaro, nós também, se é Lula, nós também, para ficar do lado dos clientes. Não pode ficar de mal, né? Então, nós jogamos dois jogos. O importante é não ter briga. É, para não ter briga. E, de uma lanchonete instalada em prédio comercial, a gente vai, literalmente, para o olho da rua. Comida vendida em quiosques em cima da calçada. Milkshake é coisa gourmet ou pode ser considerado comida de rua? Esse quiosquezinho aqui na rua 3 com a 8 no centro? Aposta que sim. Margarete veio de Manaus, no Amazonas, disposta a ganhar dinheiro em Goiânia. Ainda trabalha como depiladora em salão de beleza. Mas resolveu empreender no quiosque em frente ao apartamento onde mora. O meu amigo, ele morava aqui no mesmo prédio que eu. Nós fazíamos nossa resenha no churrasquinho aqui à noite e eu trabalhava no salão. E toda sexta-feira a gente descia para tomar uma cervejinha, assar uma carne aqui na rua mesmo. Fechava o lanche dele, que era dele na época. E aí eu vi o movimento da rua e fui pedir dele se ele não alugaria para mim durante a noite para eu vender só espetinho e a jantinha. E ele perguntou, você tem coragem? Eu falei assim, ó, você está lidando com uma mulher. E uma mulher guerreira. E, no entanto, já vai fazer três anos e ele viu a minha garra, a minha força, a minha determinação, que ele alugou tudo para mim. Não era só mais das 18 horas até as 23 horas. Aí ficou o aluguel, o dia e noite para mim. A banquinha vende o milkshake, açaí, sorvete e o salgadinho clássico. Isso durante o dia. Esse milkshake está excelente. A Manauara acreditou que dava para ganhar dinheiro também à noite. Encheu a calçada de mesas e cadeiras e criou um bar em volta da banca. Deu tão certo que a Margarete acabou transformando o cantinho no centro da cidade num lugar movimentado e seguro. Essa esquina aqui era muito escura antes. E à noite, quando a gente está aqui, é bem claro. A gente coloca a lâmpada, tem refletores ali. Então, é cheio de mesa aqui. Então, hoje, graças a Deus, todo mundo vem para cá. Os alunos saem da faculdade. Enquanto a faculdade fez isso, eles ficam aqui porque eles sabem que é um lugar seguro para eles esperarem o transporte deles, sabe? Então, assim, é muito bom. Daí, para uma filial, foi um pulo. Ambiciosa, assumida, ela abriu outra lanchonete no setor marista e hoje emprega mais de 10 pessoas nos dois endereços. Lidar com o público, eu amo fazer amizade. Aqui em Goiânia, eu tenho tantos amigos, amigos verdadeiros, amigos assim que torcem por mim e eu sei que eu vou vencer. A gente, com honestidade, a gente vence tudo na vida. E com Deus, na cima de tudo. A Avenida Universitária tem oito lanchonetes no canteiro central. São pontos conhecidos da gastronomia popular de Goiânia. Olha só, nada mais popular, mais comida de rua do que esse anúncio aqui. Promoção, um pastel, mais suco de laranja ou caldo de cana por R$ 9,99. Aceita cartão ou pix. Vamos dar uma conferida. Muito barato e é tudo de boa qualidade. O Lucas deu uma guinada de vida respeitável. Era mecânico de avião fazia 13 anos. Largou tudo, vendeu parte do patrimônio para tocar a banca na universitária. 13 anos de profissão, aí surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa, no comércio, né? E está dando certo, então vamos seguir em frente. Vendeu tudo que tinha, como é que foi? Algumas coisas, né? Alguns bens que foi preciso para poder investir, né? Para começar. E começamos a lanchonete e deu certo. A empreitada só tem um ano. Como não tinha experiência nenhuma, o Lucas pediu socorro ao amigo Wellington. Funcionário público, mas com um passado atrás de um balcão de lanchonete. Trabalhei muitos anos com lanchonete. Trabalhei dos 16 anos aos 30. Você então é meio que sócio dele? Sou amigo e companheiro dele, para ajudar a fazer acontecer. Então ele fazia um pastel de sabor e qualidade e eu estou aqui na produção do salgado e do recheio. Aqui realmente o salgado aqui foi bom. Eu comi um e eles estão de parabéns pelo salgado. Agora vamos experimentar um milkshake, né? Diminuir o calor, está bastante quente, né? Pastel é bom, caldinho de cano que não teve hoje, mas o suco natural é bom também. Tudo é gostoso. Pastel, empadinha, quibe, disco, coxinha, torta, pão de queijo, suco e vitamina são estrelas de qualquer lanchonete da cidade. Mas por que algumas dão mais certo do que outras? A receita é simples demais até, mas nem todo mundo acerta. Antes era o empregado, hoje eu gero emprego, então está bem melhor, né? Fazer um prato rápido e prático. O cliente vem, almoça rápido, lancha rápido e paga e fica satisfeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho